Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, esse aqui é mais um bate-papo aqui no canal M-Riz e que eu tô aqui com nada mais, ninguém menos, que Eduardo Miranda, o pai dos animes no Brasil e é um prazer muito grande estar batendo esse papo com você. E aí Eduardo, tudo bem? Ô meu querido Matheus, tudo ótimo agora que eu tô aqui no seu canal, é uma honra ter sido convidado por você muito obrigado por você usar esse título, que eu agradeço muito aos fãs, eu sou muito sem jeito de usar esse título porque é muita coisa isso, é como eu te falei, eu só não quero pagar pensão por isso mas eu agradeço demais a todos os fãs que me consideram o pai dos animes no Brasil que pra mim é nossa, mais do que uma grande honra, mas eu devo dizer que é um peso, é um peso grande isso mas aceito de todo o coração e acho muito bonito isso, acho tudo muito bonito E acho que é justo, é um peso positivo, porque é sempre justo, né? Você pode, com toda a humildade, falar, ah, eu não sei, mas foi isso, então você já tá feito, já tá colocado e a gente vai discutir sobre isso, porque, vou dar só uma introduçãozinha a infância da maioria das pessoas foi influenciada diretamente por você então isso já tá na história, já tá na minha história, na história da maioria então, poxa, ter um cara grande como você aqui Ah, muito obrigado, que isso, cara muito obrigado mesmo, te agradeço demais E eu quero agradecer, aproveitado do agradecimento, eu quero agradecer o Elton também que fez esse link com a gente, ele conversou comigo nas lives Grande Elton E ele falou, não, vai lá, que ele é super solícito, vai conversar com você E eu falei, será mesmo? E foi pra acontecer, estamos aqui, vai ter esse papo grande Eduardo Miranda, então, bora Pode mandar Eduardo, eu queria perguntar, a primeira coisa que eu queria perguntar pra você como que iniciou essa trajetória, como que iniciou essa trajetória pra você sair aí, iniciar na televisão e até virar o pai dos animes até ter esse momento que você começa a ter, a buscar esse título, vamos dizer assim Então, tudo começa naquela máxima de que ao seu destino você não foge, né Eu sempre fui uma pessoa, desde muito pequenininho, sempre fui ligado em televisão a babá eletrônica, a famosa babá eletrônica Então, lá bem no início, eu já curtia Tokusatsu, National Kid, embalou a minha infância o anime, o Fantomas, embalou a minha infância Ultraman, Ultraseven Se eu não me engano, é Guardiões da Galáxia, Guardião da Galáxia, aquele que é dourado um robô dourado com aquele cabelinho esquisito Robô Gigante Tantos outros, o Speed Racer que muita gente, na época, confundia nem fazia ideia de que aquilo ali era um anime, né E tantos outros que embalaram a minha infância e eu sempre fui um... Não uma coisa específica japonesa porque, como eu te falei, na época a gente não via isso como uma coisa específica nipônica mas, de todos esses desenhos da base, né de desenhos e filmes da minha infância isso começa a formação daí Só que, quando eu vou pra faculdade aquelas coisas, né, da vida que eu acabo em psicologia olha que maluquice Nossa! Não, é muito louco pra falar em psicologia, né é muito louco porque é aquela coisa de pai e mãe, né preocupado não, porque esse negócio de cinema não, a gente não tem nada a ver isso, tá você não foge ao seu desígnio você não foge à sua natureza porque olha só o que aconteceu, Matheus vou, eu faço toda a faculdade de psicologia, né bem mesmo gosto de psicologia, acho bacana só que aí, quando eu vou no CIEE que é o Centro de Integração Empresa Escola que não te diz pra onde você vai ele vai te dar um estágio mas ele não fala pra você pra onde vai o estágio eu chego no endereço quando eu vejo onde é que é a Embrafilme já tava sendo moldado aquele cabelo é tipo assim é claro que eu passava mais tempo na sala do Copião vendo cinema do que fazendo os testes de psicologia aí, claro tive a oportunidade de conhecer o CTAV que era o Centro de Produção fiquei até a Fundação Cinema Brasileiro aí, quando chegou a Fundação Cinema Brasileiro eu me formei e aí, logo ingressei na TV Rio uma TV local aqui do Rio de Janeiro que pra mim foi uma escola eu digo que foi a minha foi o meu terceiro grau foi o meu ensino na vida de televisão lá tive momentos muito legais de início mesmo, sabe? de televisão raiz você fazia coisa artesanal você tipo, ter que não só ser o assistente de produção como eu tinha sido contratado mas como cenógrafo, produtor, editor e tudo fazia de tudo um pouco e aí você acaba aprendendo, né? aí depois disso eu saio da TV Rio porque ela entrou numa crise muito forte e tem uma passagem rápida pela TV Globo na área de efeito especial que eu adoro também adoro efeito especial é, foi uma passagem muito rápida que eu tive ali no início dos anos 90 por gostar muito e saber alguma coisa de efeito especial eu consegui essa oportunidade de fazer um trabalho nessa área pra série Araponga que era estrelada pelo Tarcísio Meira ele fazia um detetive que morava com a mãe era muito engraçado e eu fiz o mecanismo da maleta dele a arminha que entrava e saía então pra mim isso foi uma honra muito grande poder ter trabalhado pelo menos nessa parte em efeito especial dali a pessoa que me colocou em televisão meu querido Roberto Jorge meu padrinho que infelizmente já não está mais entre nós ele sai da TV Rio vai pra TV Manchete e na TV Manchete ele me puxa geralmente é assim que acontece em televisão e você cria um staff aquela coisa de criar um staff e lá ele me coloca direto na divisão de cinema que era gerida pelo crítico de cinema Wilson Cunha que tinha aquele programa maravilhoso Cinemania lembra? sim maravilhoso crítico de cinema e ele era o diretor da divisão de cinema na época e eu fazia parte de edição da programação nisso eu já me formei em psicologia e psicologia foi ficando pra trás quer dizer pra trás não porque eu costumo dizer o seguinte psicologia ela nunca sai da minha vida porque enquanto eu ganhava dinheiro com televisão e cinema eu deixava a psicologia pra parte filantrópica pra parte de auxílio a pessoas carentes e tudo mais que eu acho um trabalho muito bonito principalmente em psicologia então o que acontece na TV Manchete eu começo meu primeiro trabalho produto é com os tokusatsus porque quando eu chego na TV Manchete em 91 final de 90 91 lá já existem os tokusatsus já tem o Jaspian o Jiban Jiraya Changeman Flashman Maskman Lionman Lionman Branco Black Camerhider Soulbrain Cybercops Patrine essa galera toda já tava lá e e a minha função qual era? era fazer edição de programação então o que que é isso? a programação tá com a comercialização cheia então você precisa de mais buraco pra propaganda então você abre mais breaks e faz mais blocos então digamos que normal de um tokusatsus seria um break eu abriria dois breaks então teria três blocos né? os dois intervalos pra ter as partes de programa e assim ou às vezes não tinha nada ia direto tinha que cortar aquele break pra ir direto o episódio então minha função primária era essa também editar os desenhos animados ia editar depois filmes, séries tudo que era referente à divisão de cinema em 93 tem a primeira grande crise da Rede Manchete aí sim uma grande crise mesmo não era ainda a derrocada dela né? é a grande crise e aí os principais diretores saem da casa e quem ficou tinha que assumir as direções e pra mim ficou em cargo a divisão de cinema né? onde eu me torno o chefe da divisão de cinema e depois o diretor da divisão de cinema foi uma responsabilidade muito grande foi um desafio enorme poder gerir algo que eu acabei claro eu conhecia a rotina mas eu tive que aprender muito de contrato eu tive que aprender muito de programação muita coisa mas é aquele negócio quando você ama a televisão tem televisão na veia a adrenalina corre gostoso isso parece que entra por osmose é muito bom sabe? e aí tive uma equipe muito boa o pessoal que ficou lá na divisão de cinema era uma equipe ótima tanto de funcionários de base como da edição galera de edição eram pessoas que estavam afinadíssimas pro trabalho então foi fácil poder começar um trabalho ali então o que acontece aí a pergunta que você vem onde é que nasce o pai dos animes no Brasil quando eu estou na fiquei até então entendo uma coisa eu era o cara que colocou os cavaleiros do zodíaco no ar o título era outro quando eu ia nos eventos agora o cara que botou o cavaleiro do zodíaco no ar Eduardo Miranda era esse título até o dia que uma rádio chamada rádio Animix no Youtube eles me pediram uma chamada eu já procurei isso cara eu não acho eu queria achar pra mostrar pras pessoas onde surgiu esse nome o nome é o nome eles me pediram uma chamadinha pro evento lá em São Gonçalo aqui em São Gonçalo se eu não me engano e eu fiz a chamadinha pra rádio Animix e aí quando eu fui ver no Youtube tava lá o pai dos animes no Brasil deixa um recado pra galera e eu fiquei assim caraca impossível assim como o que aconteceu dias depois quando eu olhei o Google que eu bati esse título lá de brincadeira vou bater já tinham 18 páginas falando esse título ah não assim pegou aí eu falei caraca eu sei porque você ser o pai de alguma coisa você ser o precursor mas eu acho que no caso se a gente pode explorar alguma coisa nesse sentido eu acho que o sentido de precursor aí foi da cultura nipônica difundida aonde claro antes o pessoal se reunia mas os otakus eles se reuniam em grupos muito fechados no apartamento de um no apartamento de outro no play de um no play de outro eram coisas isoladas a partir de Cavaleiros Zodíaco tudo começa a ter um vulto diferente o brinquedo é um sucesso enorme toda criança quer esse brinquedo os dubladores viram celebridades o mercado fonográfico ferve porque lançamento de disco CD grupos musicais até sou muito amigo da Larissa e do William são duas pessoas muito queridas para mim tem sempre alguém no Cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer tem sempre alguém no Cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer e todo o mercado iconográfico também revistas álbuns então quer dizer eu acho que esse fomento que nunca tinha acontecido e aí os eventos também ficando maiores até a gente ver a base de todos esses eventos atuais eu costumo dizer que é AC e DC antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros então o que acontece eu acho que é baseado nisso nesse ineditismo da cultura nipônica que acaba sendo unificada que o pessoal botou esse título pode ser né é a única forma de justificar um título tão poderoso como esse mas eu acho que vendo algumas entrevistas suas vendo a história lendo um pouquinho sobre dá pra ver que assim o título não vem só do fato de ah ele colocou deu play deu play no Cavaleiros no Ar mas teve uma briga teve um incentivo de você pegar aquele estilo de desenho e colocar não vai funcionar vai dar certo e antigamente o pessoal podia ter um preconceito sobre isso e você bateu na tecla na verdade eu comecei tendo preconceito né Matheus o preconceito começou de mim porque o que acontece aquilo que eu te falei eu assumo a divisão de cinema e minha função como gestor daquela divisão eu tenho que fazer a minha parte pra reverter a audiência que tava muito ruim a audiência era 0 0 e 1 até que eu brinco né de audiência digital 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 só dava isso então o que que eu faço primeira coisa eu renovo peço pra renovar os Tokusatsu os melhores né eu só realmente não renovei o Lion Man o Lion Man Branco porque as condições técnicas estavam ruins a gente não tinha condição de comprar um Master novo então o que não tinha condição técnica teve que ser liberado e não foi só Tokusatsu foi anime também foram desenhos velhos que tinham na casa e que saia a procura de coisa digna nem nova podia ser tinha que ser digna e o que tinha de digno era o Saturday Morning né os desenhos da Hanna Barbera na Warner Turner então o que aconteceu eu pego aquele pacote do Saturday Morning que tem Corrida Maluca Vacamar de Chumbinho Coelho e Cochete Tutubarão Space Ghost Galaxy Trio Herculoides todos esses que você pode imaginar e compõe uma sessão de desenhos junto dos programas infantis e começo a alimentar os programas e fazer uma sessão infantil que me tirou do zero e foi pra dois três quatro pico de cinco o que já foi uma grande coisa né sim pra pelo menos pra quem tinha zero aí me chamam pra uma reunião de programação totalmente fora do horário eu vou pra sala do diretor de programação e lá estão os três tá o diretor de programação diretor comercial e um cara que eu nunca vi na minha vida me sentam na frente de um monitor e começam a rodar um promo nem era um episódio não era um promo só um promo e cara eu começo a ver claro o estilo nipônico né de animação pessoas com armaduras caindo no pau um com o outro mas batendo muito eles se isolaram 15 minutos isolando só as cenas de pancadaria só as cenas de pancadaria cortando pulso furando o olho metendo o bom em coração uma música irritante no ouvido horrível a coisa mais horrível uma das piores experiências que eu já tive aí eu parei né digamos que você que o telespectador agora os seus inscritos quem tá te assistindo é o monitor olhando pra minha cara acabou de passar esse promo eu faço assim ó gente olha só não tem condição de botar isso no ar não tem eu não posso botar isso no ar com o que eu tô porque é como se você espremesse um limão no leite você vai talhar o leite o que tá dando certo agora a corrida maluca dava 4 cara eu não podia jogar fora aquilo ah mas isso é um sucesso no mundo todo isso é um sucesso isso é maravilhoso aí eu eu pensei caramba eu só posso avaliar isso aqui com o episódio completo né eu não posso me basear nesse promo porque dizer não pra Cavaleiro era muito fácil e depois eu entendi porque que ele já tinha passado pelas outras emissoras e não havia conseguido se estabelecer entendeu sim o problema foi justamente esse promo ele passava pelas emissoras e todo mundo já dizia não e ele não insistia e depois eu vou descobrir que esse ele é o representante da Santoy nossa era o representante da Santoy que tava muito mal humorado pau da vida pelo meu não dizendo que era um absurdo porque a gente ia jogar fora uma grande oportunidade mas cara tipo assim se dependesse se não dependesse só de mim a manchete podia ter pego e comprado independente do que eu dissesse sim ou não né mas é aí que eu digo a cabeça e a bandeja era a minha cabeça que ia pra bandeja né então o diretor de programação foi pra um lado o diretor comercial coçou a cabeça perguntou pô Eduardo você não pode ir ver se isso dá pô tal eu falei olha desculpa mas só com o episódio completo sem isso aí o licenciador ficou muito chateado aí deu uns dois três gritos lá eu era irrefutável não dava pra compor com isso aí falou tá bom tá bom mas olha só os masters tá tudo em espanhol inglês japonês não tem nada certo aqui não aí eu falei não tem problema nenhum eu só preciso ver em qualquer língua um episódio que eu quero entender a dinâmica disso bom eu acho que como a manchete era uma das últimas grandes né que ele tinha pra oferecer ele fez esse esforço uma semana depois chegou na minha mesa cinco episódios que eu costumo dizer que é um dois três trinta e sete vinte e cinco vinte e sete trinta e dois não sei direito e aí sim eu entendi o que que era aquilo do que que se tratava né que era bem a mecânica da Shonen Jump onde foi lançado o mangá pelo Massami Kurumada o criador da série do mangá né e era aquilo amigos que se juntam por uma causa aquela coisa do valor da amizade o valor do heroísmo o valor da coragem extrema uma novela praticamente um folhetim né maravilhoso e aí eu não tive outra coisa a não ser dar o parecer positivo pra direção geral da casa pra direção de programação pro comercial principalmente né e graças a Deus tivemos a oportunidade de botar Cavaleiros no ar e parece que ajudou o fato de você já conhecer você já era um cara que já assistia já tinha essa mente aberta pra pra desenhos pra animes e é esse fato de você conhecer já ter essa essa dinâmica de sentar e assistir porque tem muita gente hoje que crio eu né que assume cargos muito importantes que assinam papéis muito importantes pra nós fãs que não tem a noção nenhuma ele vai lá faz um um testezinho acha que deu certo você como já era um fã já era um conhecedor deve ter ajudado também você não só o Cavaleiros mas você dar sequência nesse trabalho nesses programas né é Matheus eu costumo dizer que aquele negócio eu nunca fui otaku né eu não sou um fã específico de animação japonesa eu adoro respeito algumas mas não sou o fã e principalmente naquela época eu não era um otaku né propriamente dito então pra mim foi mais o feeling de o que aquilo poderia causar pra nossa audiência o que aquilo poderia causar o que acontece muita gente pergunta Eduardo mas ao que você deve o sucesso de Cavaleiros na TV Manchete eu digo a base que nós tínhamos do fanbase pop nipônico né através dos tokusatsos que já tínhamos lá foi muito importante pra Cavaleiros já havia um público pra esse tipo de produto então tendo essa base super saudável né pra poder florescer alguma coisa e Cavaleiros sendo o produto que é não tinha dúvida que isso ia acontecer porém porém eu devo dizer que houveram duas semanas muito ruins que o telefone tocava e o que eu ouvia era e teus Cavaleiros cadê não vai fazer nada não cadê teus Cavaleiros cadê teus Cavaleiros entendeu teus Cavaleiros e aí até que a Xuxa entra em cena nesse programa famoso onde vai a Larissa William e ela pega o CD literalmente ela estampa o CD tem isso no YouTube ela estampa o CD e fala dos Cavaleiros e eles descem cantando junto de um monte de gente fantasiada nem se chamava cosplay na época ela é gente fantasiada mesmo e cara eu falei quando eu olhei isso no ar que eu dei a sorte de ver isso no ar passando né tô chegando na empresa eu vi isso aí eu falei cara deu certo porque nessa época nada ia pra Globo Bonnie não permitia produto de outra emissora na Globo e eu e quando isso vaza literalmente pra dentro do show da Xuxa cara eu falei e não deu outra né Matheus a coisa cresceu o problema todo foi a grande reprise de episódios porque a gente literalmente trava na Casa de Leão não sei se você pegou isso acho que você não pegou isso não não pegou mas a galera toda da época travou na Casa de Leão por quê? porque a Gota Mágica que é a dubladora ela não conseguia entregar os episódios a tempo porque tinha que voltar pra concerto técnico porque tinha problema com os roteiros a adaptação dos roteiros eu costumo dizer que Jabu de Capricórnio foi por causa disso porque não havia um roteiro único né havia um em inglês um em japonês e um em espanhol então tinha que se entender entre os três roteiros o que vai se fazer eu discuti muito com Gilberto Baroli no telefone meu querido amigo Gilberto Baroli que fazia a voz do Saga né quase que eu ouvia morra Eduardo Miranda mas não mas não cheguei a ouvir e a voz dele dá até um impacto nossa nossa mas a coisa quando discute negócio de trabalho é terrível né a gente nem pensa nessa brincadeira a gente só foi pensar nisso no evento que a gente se encontrou e a gente brincou um pouco sobre isso mas na época foi muito tenso porque um produto que estava indo tão bem como Cavaleiros estava perigando começar a perder audiência porque audiência é hábito e se você perde o hábito você perde a audiência e Cavaleiros ele é igual uma novela você tem prólogo e epílogo e você tem uma história muito amarrada quando a gente sai da Casa de Leão finalmente né que a Manchete anuncia através da voz do meu querido amigo também o Eloy de Carlo que é a voz da TV Manchete próxima semana episódios inéditos de Cavaleiros do Zodíaco cara o bicho foi para dois dígitos a gente começou a dar dez onze doze e aí foi muito bonito mesmo foi um caminho bem legal a ponto de vencer a sessão da tarde num determinado dia por alguns minutos né a gente dá um pico eu saber de dentro da Globo que depois da Manchete fui trabalhar na Globo então soube de dentro da Globo o trabalho que eu dei para eles com Cavaleiros do Zodíaco o que para mim foi uma vitória a parte foi muito legal foi muito bonito isso e é isso cara foi uma louca aventura que podia ter dado tudo errado e é por isso que quando os fãs me agradecem eu sou obrigado a dizer não eu agradeço a você que parou para assistir o produto né e fazer valer o trabalho porque senão e quando tem a questão do pai do anime eu vi você falar que Yu Yu Hakusho foi você que foi buscar e trouxe para cá esse título não poderia ser melhor dado a alguém do que a você porque Yu Hakusho na minha visão no meu gosto é o meu anime favorito até hoje e tem grandes eu bati um papo com o Peter do Ened que é um canal gigantesco que é também inclusive aqui eu tenho muita coleção não sei se você reparou nossa cara eu estou babando aqui eu estou babando com a tua coleção é muito bonito muito legal olha eles lá eu tenho eles aqui então foi isso mesmo você trouxe o Yu Hakusho não tem ninguém não, não, não vamos contar a história direita porque a história direitinha é isso o que acontece volta e meia fãs entravam lá entravam em contato com a gente na Rede Manchete claro uma vez dado certo Cavaleiro do Zodíaco e depois Shurato e Samurai Warriors quer dizer mais cavaleiros a gente não podia sair dessa linha seria um erro perder esse filão a Rede Manchete então através de fãs que entrava em contato teve um fã especial que conseguiu entrar literalmente na Manchete a gente começou a pesquisar muita coisa junto porque é claro que eu precisava da opinião de quem vivia aquilo não era só nem do Rio de Janeiro também de São Paulo a galera me ajudou a entender as séries a saber o que tinha de mais apelativo no mercado aí eu teria que saber o que não podia entrar grana porque também tinha esse problema né Matheus a Manchete ela podia trabalhar com a grana de um orçamento interno porque geralmente a galera diz assim ah porque contrato de permuta a Manchete faz aquela aquela repetição ganhou de graça quem ganha ganha de graça então ganhou de graça a série para exibir em troca da venda dos brinquedos não a Manchete paga com o que ela tem de mais caro que é o horário de televisão imagina se Cavaleiros dar errado ele ia ficar 22 minutos com uma falência no ar um problema um prejuízo gigantesco um prejuízo gigantesco exatamente e então o que acontece a gente pesquisou muitas séries ele me trazia muita coisa ele me trouxe até Dragon Ball cara para eu poder avaliar e eu adorei Dragon Ball só que infelizmente mesmo o distribuidor querendo muita Manchete porque a Manchete já era um mercado maduro e aquecido para venda de brinquedos e produtos desse gênero a gente não pôde porque era contrato direto era um contrato de licenciamento direto então não deu aí ele no meio das tantas fitas ele me traz essa escrita Yu Yu Hakusho e aí me deixa deixa essa fita lá para eu assistir cara quando eu começo a assistir aquilo eu fico apaixonado pela série literalmente e e começo a fazer uma força contrária porque essa é uma série que vem do fã não vem de um distribuidor então aí o que eu tenho que fazer eu 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 emiti para o departamento comercial lá para a divisão comercial em São Paulo e lá o comercial é que correu atrás de um distribuidor que pudesse trazer essa série direto do Japão para cá o que foi um risco muito grande né Matheus uma vez que a gente não está falando de épocas de globalização como hoje em dia lá nos anos 90 trim era a coisa mais fantástica que existia ou fax era uma coisa muito ó tecnológica eu escrevo aqui sai lá do outro lado é era uma coisa assim absurda não existia internet como a gente conhece hoje em dia então tudo era muito no teu feeling no que você tentava entender daquela série e para mim os episódios que eu vi cara me dizia que aquela série era maravilhosa fantástica sim tinha violência mas tinha o sangue cor de roxo cor verde cor azul o que para o que para que ainda diminui um pouco a intensidade da violência mas mesmo assim sempre era feita muita edição pontual né para não ir tudo é escrachado escrachado né na tela e o que aconteceu tive a resposta maravilhosa de que a Ticara poderia ter poderia trazer né a a série tive a sorte de ter o Marco Ribeiro como dublador do Yusuke como diretor de dublagem com essa sacada incrível que ele teve de colocar gírias o que batia já direto com a minha intenção de que a dublagem no Rio de Janeiro seria importante para o Yusuke uma vez que o Yusuke é malandro o Yusuke é desse jeitão carioca né então não podia uma dublagem engajada ali ela tinha que ser uma coisa muito informal para poder dar certo e foi exatamente o que o Marco Ribeiro fez esse cara fantástico essa essa visão maravilhosa que ele tem eu entrevistei o Marco Ribeiro aqui eu bati um papo com ele igual a gente está fazendo aqui agora e além como você falou um cara sensacional humilde pra caramba ele falou né que assim foi uma até hoje as pessoas chegam nele e falam assim aquela dublagem foi a ela é referência ela é referência ela é referência e eu vejo outros produtos como por exemplo One Punch Man tenta fazer esse tipo de dublagem mais descontraída e é bacana ver que mais ou menos foi uma escola foi uma um tipo de padrão pra outras dublagens porque realmente cara foi assim tudo ali deu certo eu até aconselho a galera que no caso lá se eu puder falar do meu canal agora no projeto Cinevisão que é o canal de cinema que eu tenho são todos bem vindos chegando lá tem o programa número 100 ele foi gravado no YouTube Space e é especificamente sobre o Yu Hakusho lá eu entrevisto os dois fãs que me levaram as fitas e o Marco Ribeiro e o Cristiano Torreão e no caso são os dubladores do Riei e do Yusuke Uramesh então é um programa em duas partes vai ser bem legal se todo mundo assistir vai ficar conhecendo mais a fundo essa história tem muita repete de novo o nome do canal para a galera é o projeto Cinevisão projeto Cinevisão o canal lá que já era o programa da Manchete sim, sim na Manchete existiu Cinevisão mas infelizmente já não estava mais bom das pernas a Manchete então não deu mais não deu para fazer mas já estava praticamente pronto para entrar no ar e aí tempos depois eu consigo realizar esse sonho através do YouTube legal e uma coisinha que eu ia perguntar para você você tem noção que a maioria dos jovens como eu e de inúmeras pessoas aqui no Brasil hoje tem uma visão de um gosto por conta das suas escolhas por conta do seu trabalho porque hoje a gente gosta disso desse universo e muito por conta do seu trabalho você tem noção desse poder? Matheus eu fico muito emocionado porque eu sempre quando pode eu sou chamado para eventos para os eventos ou melhor agora em época de pandemia isso ficou muito difícil mas na época quando tudo estava normal e vai voltar a ficar normal se Deus quiser quando eu vou aos eventos das palestras sobre essa época os fãs entram em contato e eles se manifestam em relação a como isso influenciou a carreira deles a vida deles os valores o que essa programação o que esses desenhos fizeram para eles para eles como pessoa e para mim é sempre muito emocionante poder entender como o trabalho influencia a vida de pessoas e ó eu também fiquei sabendo pelo Elton então se for uma história que não era para falar briga com ele que você levou o Dragon Ball para a Globo é isso mesmo? não 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 está vendo essas coisas que acabam comigo não eu não levei Dragon Ball para a Globo de jeito nenhum Dragon Ball já estava na Globo quando eu chego lá o problema é que eu vou para a Globo como a pessoa que sabe falar dos animes o cara dos animes então o que acontece uma das minhas primeiras funções é levantar no acervo da Globo o que tinha de anime que dava para ser usado que estava parado então entre eles estava lá o Dragon Ball o Dragon Ball Z e o Dragon Ball GT que para mim a surpresa foi extremamente mal recebido na reunião de programação o pessoal não gostou e aí o que aconteceu eu banquei eu de novo botei a cabeça na bandeja e falei gente olha só vocês estão com o produto taço parado aqui não tem como tem que colocar ali saindo TV Globo entrando o jornalismo ele tem que ficar nessa faixa de transição para poder ficar legal foi muita loucura porque na Globo é totalmente diferente lá é um lugar que você piscota fora é bem complicado graças a Deus fiquei 13 anos acho um recorde e cara foi acabou dando uma audiência estúpida absurda foi muito bom mas aí foi Dragon Ball Dragon Ball Z quando entrou o GT que eu entendi porque eles não queriam mais Dragon Ball no ar por causa que o GT não dava de forma alguma foi uma queda de audiência absurda rolou muito esporro e aí rapidinho tirei do ar a série e aí voltamos com Dragon Ball Z depois Dragon Ball e aí ficamos com essas duas por um tempo e que deu muito certo mas não fui eu que levei pelo amor de Deus não fui eu que levei já estava lá mas é por mais que essas coisas não sejam exatamente que nem esses mitos mas é mais ou menos teve que ter sua mão é a mão do capricho vamos dizer assim tá aqui tá bruto vamos lapidar vamos colocar num horário legal no momento legal produto tá subaproveitado produto tá parado tá pago isso pode gerar audiência por que que isso tá parado por causa de uma saga porque é tipo assim deu errado uma vez na Globo não vai ser repetido porque é tipo assim ué você deu errado pra que que a gente vai botar isso no ar de novo a gente tem dinheiro pra comprar o que a gente quiser isso deu errado um abraço e eu vinha com a cabeça de uma emissora menor né da onde a gente aproveita e tira leite de pedra então é pra mim foi muito legal poder botar Zat Bell é tava parado lá Zat Bell Super Pig Hantaro Monster Rancher é Yu-Gi-Oh tudo parado né e aí depois aí sim veio acho que eu tenho mais influência na aquisição porque na Globo você nunca tem mérito de nada quem brilha é só o símbolo e algumas pessoas que eles querem né mas aí você por exemplo no caso Digimon pra mim foi uma vitória quando eles conseguiram adquirir depois eu adquiri as outras temporadas o Bakugan eu consegui adquirir pra Globo o Yu-Gi-Oh aquela fase que ele tem aquele aquele deck aqui no braço também eu adquiri essa fase e alguns outros que eu não me lembro agora mas que acaba virando ficando bolo né e aí a gente vai lá fornecendo pra programação os desenhos que demais eu sempre tive uma dúvida vou te perguntar o SBT é a foi a nova manchete por algum momento porque o SBT também foi vanguarda em alguns episódios trouxe muito desses programas que que tinham na manchete a programação dele foi em algum momento você acha? não eu acho que não sabe Matheus eu acho que cada emissora ela navegou na onda a onda foi levantada né e aí as pessoas pegaram essa onda e foram mas cada uma dentro da sua característica né o SBT sempre primou muito por outros tipos de programação sim ela assim como a Globo assim como a Bandeirante se alimentava de algum anime mas a manchete era quase exclusivamente anime Tokusatsu a nossa programação estava embaseada nisso eles tinham outros produtos né pra poder também compor a programação deles os nossos produtos principais na manchete era anime Tokusatsu entendi e eu fiquei sabendo também que a sua filha a Camila ela desenha né olha assim eu estou impressionado com o talento que está surgindo nela né que aflorou isso nela ela está muito animada com o perfil de arte nela se você me permite fazer a pequena divulgação claro se quiser seguir o perfil de arte dela no Instagram é o arroba darkmila só que o dark o A é um 4 então é D4 arcmila com dois L's então arroba darkmila sendo um 4 né no lugar do ar você vai conhecer a arte da minha filhota que está muito bacana lá te agradeço muito a gentileza Matheus de falar sobre ela e sobre o desenho dela muito obrigado e é legal porque eu sou fã de muitos brasileiros que desenham né o Islan Reis tem muita gente aqui o próprio Mike Deodato o Mike Deodato Jr né então muita gente que trabalhou para empresas grandes e ela pode ser porque ela já tem a vivência do pai que veio mostrando para ela né então pode ser mais uma é Matheus ela tem um sonho sim o engraçado o sonho dela é até mais audacioso ela sonha em animação com stop motion né tipo o trabalho que a Laika faz o estúdio Laika faz aí eu fico uau quer dizer não parou no traço ela quer animação stop motion Deus queira que dê tudo certo e ela consiga que eu puder ajudar eu estou aqui para ajudá-la que legal bacana e ó a gente tem um quadro aqui que é perguntas clichês eu te fiz algumas perguntinhas clichês aí você fala para a gente aí pode ser? claro com certeza então vamos lá qual que é o seu herói favorito? Batman eu curto muito o Batman a densidade do personagem né quando nos põe o Batman ao ridículo é bacana você poder poder entender o Batman como o Frank Miller reinventou ele dentro de toda a mística que o Bob Kane e o Bill Finger criaram o que o Frank Miller fez ele conseguiu um amálgama muito interessante na psicologia do personagem então tipo assim ah você gosta do Batman porque ele é o Homem-Morcego não é a personalidade dupla do de alguém que deveria estar no Iloarka só que ainda bem a maluquice dele é para o bem ele anda em uma linha muito tênue ele consegue uma linha tênue exatamente falou tudo ele é borderline e um vilão favorito? ah o vilão favorito? eu não quero ser muito clichê não né mas é porque eu não considero ele vilão eu adoro Darth Vader eu sou um fã de Star Wars então Darth Vader para mim é um grande vilão mas eu devo dizer para você que ainda tenho nessa galeria a Malévola animada não essa porcaria da Angelina Jolie essa coisa horrorosa que essa mulher fez acabou com a personagem eu estou falando da animação né da Branca da Bela Adormecida então a Malévola animada também para mim é uma outra grande vilã gosto muito também do Coringa acho o Coringa um trabalho que ele é tão intenso que ele chega a contaminar quem quem interpreta ele né ora afinal de contas já temos dois atores com o Oscar fazendo esse personagem isso não é qualquer coisa né então essa loucura desenfreada dele é muito interessante né esse palhaço que é uma coisa divertida para o crime eu acho um vilão muito interessante mas claro o Darth Vader sempre vai ficar no meu coração e nem considero ele vilão ele é um dos personagens mais importantes da história do cinema né então é ó e um um herói ou um personagem de anime favorito aí eu e o Suk Ramesh eu acho ele muito legal eu acho o Suk Ramesh um cara muito maneiro eu acho ele assim um 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 pilantra né um um garoto de gangue que mesmo no mundo onde ele tem que fazer bonito para poder né se 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 dá bem ele ele consegue usar da malandragem dele e se dá bem quer dizer ele é ele é um um personagem que me fascina é claro que eu não poderia eu tô claro tô falando de anime tá você tem outros personagens de outros de outras animações mas já que ele tá falando de anime é claro que eu não deixo de gostar muito da figura do Seiya eu acho o Seiya o o aquilo que todo mundo tem que ter dentro de si aquela coisa de não desistir nunca desista sabe você vai até o fim naquilo que você vai fazer eu acho isso um exemplo muito bonito o Seiya era na verdade os cinco né mas eu fico nessa balança entre o Seiya e o Su que eu acho dois personagens bem interessantes dentro de suas categorias e é isso que eu ia falar são duas categorias né é o um bom vivant que vai da malandragem até quando ele morre ele continua nessa e o outro que ele se doa 100% aquele personagem total e é legal e as pessoas você pode ter os dois não precisa ser de um jeito ou do outro e ambos tem a bondade ambos tem o momento de fazer o correto pelos outros ambos são heróis ambos são heróis perfeito e seu anime favorito Yu Yu Hakusho claro Yu Yu Hakusho que eu costumo chamar de meu bebê é aquele anime que eu cuidei e que e evitei dele sair do ar né que é outra história também pesada essa porque chega uma tarde lá Yu Yu Hakusho tá indo né já tinha tido a primeira temporada assim um pouquinho da início dele ele já tava entrando num outro arco e de repente sou chamado na superintendência pra falar de Yu Yu Hakusho e eu achando que vou pra lá pra dizer que tá maravilhoso que tá lindo e a superintendente diz com todas as letras olha Eduardo não tem como admitir um personagem que tem uma suástica na testa numa empresa de judeus né eu acho que você acha a de convicção uma coisa meio estranha e eu tipo tomei um susto porque pelo amor de Deus eu havia passado o Shurato que tinha essa cruz hindu em todo lugar toda estátua de Shurato tinha essa cruz hindu só que ali no Kazemaru pegou mal aí eu falei o seguinte olha só me dá a oportunidade de eu tirar isso da testa dele pode continuar com a série aí ela falou como assim você vai tirar isso da testa dele aí eu falei não você se compromete em manter a série no ar se eu tirar isso da testa dele ela falou olha cabeça é sua o emprego é seu se eu ver isso a partir do tal dia de segunda-feira né porque aí isso aconteceu entre terça e quarta e eu tinha pra sair com a série quarta, quinta e sexta eu acho aí eu falei não eu me comprometo isso vai sair do ar e beleza fui pra sala o cara suando liguei pro meu editor né o Luiz Paulo também não tá mais entre nós o querido Luiz Paulo que era um editor competentérrimo e falei cara corre pra cá que a gente tem uma missão quase impossível em relação ao Yu Hakusho e aí fomos pra uma ilha de edição muito moderna que a manchete tinha aliás a manchete sempre foi muito tecnológica tinha equipamentos bem de peso e aí a gente tinha um efeito sabe aquele efeito que bota embaixo assim antigamente epílogo primeira parte segunda parte o nome do filme então isso gera uma máscara na tela e aí com um joystick você posiciona na tela o que você quiser aí eu falei cara vamos lá cria uma bolinha aí ele criou uma bolinha bota na cor da cabeça do Kazemaru que mudava de cor toda hora dependendo da luz né mas a sorte é que o anime ele movimenta mais o background do que a frente então a gente podia marcar o kill que é o ponto de entrada de edição e o ponto de saída e ir com um joystick procurando aquele momento ali na cabeça dele pra poder cobrir e cara foi uma coxa de retalhos no início foi muito difícil foram várias horas de trabalho jogado no lixo mas cara conseguimos fazer isso eu soube de um amigo de São Paulo que esse Kazemaru só participava de um arco do desenho nós isolamos o arco do desenho e domingo à noite o trabalho acabou sendo virado 24 horas pra tirar todos os episódios essa cruz hindu da cabeça do Kazemaru e é por isso cara que ele se transforma também depois aí não fica com aquela mesma imagem exatamente exatamente então o que acontece pra mim isso foi uma grande vitória e é por isso que eu considero ele meu bebê porque eu cuidei dele tipo assim eu vou salvar você você não vai sair do ar então é o pai é o pai dos animos então assim essa é a questão entendeu qualquer um falaria assim ah tá bom vocês estão mandando eu tirar eu tiro eu coloco outra coisa aqui e vida que segue meu trabalho tá mais fácil você criou um problema pra você por gostar por saber por conhecer por ter o potencial e por respeito também né a galera tava gostando e o Yorco Show tava dando uma boa audiência não era um produto que a Manchete podia se dar ao luxo de perder né aí olhando pelo aspecto mais de números né profissional aspecto mais prático né de televisão como você falou eu poderia virar e falar beleza sexta-feira ele tá fora do ar mas também essa é uma perda pra Rede Manchete porque fora Cavaleiros ele foi talvez o que tenha dado mais audiência ninguém deu mais audiência Cavaleiros mas o Yorco dava bastante audiência então a gente não podia perder isso e talvez eu vou falar posso falar de algo que eu não sei mas talvez a Rede Manchete estaria viva e forte até hoje se pessoas como você que tem o carinho porque tá assistindo e pela empresa tivesse o poder maior né porque não é assim tira e vai embora vamos resolver um problema não é o problema ali cara foi mais assim né família empresa de família e dívidas dívidas que não eram não estavam sendo honradas e o buraco só crescia só crescia só crescia teve a morte do Adolfo Bloch o que afundou mais ainda aí a galera partiu pra cima pra cobrar o seu e aí a empresa realmente não resistiu não tinha o que salvar essa TV Manchete infelizmente não tinha como salvá-la e o Eduardo o que o Eduardo anda fazendo hoje como que tá a ideia aí do futuro então eu tô alimentando o canal no que eu posso né são lives ao sábado porque não tem produto de repente ficar fazendo só de TV on demand cansa um pouco né porque parece um produto requentado parece que você tá falando sempre de passado esperando muito as cabines de cinema voltarem as cabines de imprensa pra poder voltar a falar dos lançamentos lancei até hoje hoje mas você tá gravando né então está lançado já o Memória da TV o Memória da TV onde eu mostro alguma coisa da época da Manchete né algumas coisas que eu tenho gravado nesse caso foi o Making Off o programa que eu tinha dentro do programa de domingo sobre bastidores de cinema eu mostro o primeiro programa falo sobre ele fora isso eu tô voltando mais pra psicologia tô me voltando pro que eu pro que eu sou formado e poder de fato agora é poder desenvolver um trabalho agora assim consultório uma coisa mais envolvendo o dinheiro né e de fato exercer a profissão como psicólogo e consultoria consultoria de galera que quer fazer roteiro ou pra desenho animado ou aquisição de produto quer dizer a gente vai se virando né Matheus ainda mais em época de pandemia cara a gente tem que se virar porque a coisa tá muito difícil tá difícil mesmo e eu quero agradecer assim imensamente você por ter topado bater esse papo claro que a gente poderia se alongar aqui por mais uns 3, 4 e espero poder contar no futuro aí pra gente fazer mais algum com certeza os bate-papos talvez algumas lives também falar um pouquinho em lives que aí o pessoal pode interagir eu tô aprendendo ainda a fazer as lives na edição você é o mestre da edição porque eu ainda tô aprendendo eu sou a edição bem limitada e mestre nada eu tô doido pra fazer entrevista também até agora eu não cheguei a um consenso do que eu uso qual é o melhor a melhor forma de fazer isso né também tô pesquisando aqui vai ver que quando eu achar já passou a pandemia live já saiu de moda mas muitas vezes isso é o bom né em vez de você passou essa questão as pessoas saíram aí você vem com um produto melhor é pode ser muito obrigado mesmo Eduardo que prazer pra te conhecer eu que agradeço muito esse convite a lembrança né de poder contar essas histórias poder contar um pouquinho da base né poder falar um pouquinho sobre esse tempo é sempre um prazer muito grande e uma honra poder estar aqui no seu canal espero que a galera goste nossa imagina a galera vai pirar quando eu eu não falei da nada que eu vou começar a divulgar essa galera vai pirar porque poxa é uma aula muito grande obrigado de novo Elton pelo contato e aí pessoal se gostaram olha que história sensacional é um homem que mexeu com a nossa infância tá o homem né não é um homem é o homem é o cara o pai do Zanir que tá aqui Eduardo Miranda muito obrigado e se você gostou não se esquece de se inscrever no canal deixar o like vai lá no canal dele também confere é um grande crítico de cinema também ele é e eu vou aprender muito com você também porque eu tô aprendendo ainda faço alguns faço alguns vídeos aqui falando um pouquinho de cinema mas sempre aprendendo né eu sou formado nisso e é sempre bom ter pessoas grandes assim que estão ensinando a gente até hoje muito obrigado muito obrigado agradeço muito valeu gente muito obrigado pra você que assistiu até aqui eu vou ficando com o Miranda por aqui valeu abraço tchau 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 tchau